Bom dia, meus amigos! Bom dia, amigos! Tudo bem, Naldo? Tudo bem! Hoje o Naldo e a Dona Florinda vamos gravar conteúdo junto com os nossos amigos, nosso fechamento, o Paulo Garofino, Pesca e Cozinha, não é, Naldo? Hoje vai gravar o conteúdo da nossa cidade de Rio Clare que está completando 195 anos e eu, a Dona Florinda e o Naldo